Enquanto foi só o TBC, o Franco Zampari aguentou. Mas quando começaram TBC e Vera Cruz, junto a comer dinheiro, e depois quando o TBC se bifurcou em duas equipes, uma no Rio e outra em São Paulo, aí não houve jeito. O Franco Zampari quebrou. As coisas empreteciam mais e mais todos os lados. Dívidas cada vez maiores. Foi o fim. Primeiro acabou a Vera Cruz e logo depois o TBC. O que destruiu de verdade a Vera Cruz foi exatamente os empréstimos e juros absurdos do Banco do Estado de São Paulo. Franco Zampari foi obrigado a fazer para construir aqueles barracões megalomaníacos que ele queria. Pois Franco Zampari queria de tudo do bom e do melhor. Tanto que ele trouxe equipamentos, câmeras de última geração da Europa para o seu estúdio em São Bernardo Campo. Chegado por via aérea no começo das atividades da Vera Cruz, o material em menos de 50 dias foi posto a funcionar. Equipamento eletrônico, lâmpadas e arcos elétricos, câmeras de filmagem, máquinas editoras, gravadores de som, câmeras para efeitos especiais, aparelhos complicados que exigem atenção de técnicos altamente especializados. Enquanto os estúdios se elevavam, as equipes eram postas a trabalhar nos exteriores da primeira película, Caixara. Só que os juros desses empréstimos no Banco do Estado de São Paulo, e para quem nunca ouviu falar nesse nome o Banco do Estado de São Paulo, era simplesmente o Banco Banespa, que comeu, devorou e vomitou a Vera Cruz junto com Franco Zampari. Perdeu tudo, tudo o que tinha, por causa da Vera Cruz. Agora Bílio Pereira de Almeida falando sobre algumas ingenuidades de Franco Zampari, pois Franco Zampari era um industrial, não era um cineasta ou muito menos um administrador, e por isso ele quebrou. Agora veja a ingenuidade de Franco. Quando começou a Vera Cruz, nós não sabíamos de nada disso, não tínhamos experiência de cinema, pensávamos que fazer cinema era fazer a fita. A fita é a metade do caminho, a outra metade é vender a fita. É mais metade do trabalho, e quase outro tanto do orçamento, é. Precisa pagar gente para viajar, precisa pagar cartazes, press-shirts, impressos caríssimos, coloridos, exibições no mercado estrangeiro, representantes, congressos de cinema, festivais, etc. Pagar uma comitiva que vai para esses lugares, receber as pessoas, organizar exibições para os compradores de outros países, enfim. Precisa um grande capital para vender os filmes. Esta foi uma das ingenuidades de Franco Zampari, achando que era só filmar que o filme se vendia. O Cavalcante dizia que o erro estava no setor de produção. Ele queria importar um daqueles produtores ingleses tarimbados. Eu, pessoalmente, acho que não teria resolvido nada. O erro fundamental não estava na parte da produção. Estava na impossibilidade de venda do produto. Depois havia a questão da distribuição. A Vera Cruz entregar os seus filmes à Universal ou à Columbia, que também foi um dos grandes erros que assassinou a Vera Cruz, para distribuir era uma coisa que a Ford entregar seus carros para Chevrolet vender. Quando assumi a direção da Vera Cruz, foi esse o primeiro problema que tentei resolver. A Vera Cruz tinha um contrato de exclusividade de distribuição com a Columbia. Toda a sua produção devia obrigatoriamente passar pela mão da Columbia Pictures. Isso não custava nada para os americanos. Se pelo menos no troco de exclusividade, a Columbia desse um adiantamento sobre a distribuição. Muito bem antes, mas não havia nada disso. Nenhuma espécie de financiamento. Daí agora, a Bíblia Pereira de Almeida fala o que de fato ocorreu a queda de Zampari. Na verdade, desde a queda do Zampari, quem mandava na Vera Cruz era o Banco do Estado de São Paulo, ou seja, o Banespa. Isso era porque era o banco o maior credor da Vera Cruz. O banco assumiu e queria, na verdade, destruir a Vera Cruz de vez, por causa dos terrenos, que estavam muito valorizados naquela época. O Banco do Estado executou a calção e transformou-se em acionista majoritário da Vera Cruz. Franco Zampari foi afastado da companhia e o banco me pôs para dirigir aquilo. Havia também o Bastos e o Paniza, que eram inspetores do Banco do Estado, ou seja, o Banespa, junto com a diretoria da Vera Cruz. Fiscalizavam todos os gastos e a contabilidade da companhia. Eles me ajudaram muito durante a minha gestão. Puseram um pouco de ordem na escrituração da Vera Cruz, que era a maior bagunça. Uma mistura de Vera Cruz com TBC. Ah, outro erro. Misturados as empresas opostas uma da outra. Todos os negócios do Franco Zampari eram muito misturados. Aí que eu digo que Franco Zampari não sabia administrar nada naquela época. Em 1955, o Abílio Pereira de Almeida criou a Brasil Filmes para fugir dos contratos famintos das distribuidoras Universal e Colômbia. E tentar entender um pouco sobre aquele mundo nojento da distribuição e exibição que os americanos já dominavam há tempos. Um dos técnicos de som, que era o microfonista Michael Stowe, foi o responsável pela criação e pôs a Vera Cruz na dubladora Alamo. Pois ele veio da Inglaterra e ficou morando no Brasil e ganhou muito dinheiro com a sua dubladora. Versão Brasileira Alamo O filme Cangaceiro ficou seis meses em cartazes em Paris. A música Mulher Rendeira e as outras canções do filme, O Cangaceiro, não paravam de tocar nas rádios naquele momento em Paris. Era o maior sucesso. Tanto que as bolsas femininas da época estavam bordando os desenhos dos bornais que foram usados no filme O Cangaceiro. E os desenhos das sandálias das mulheres tinham os desenhos muito parecidos com as aupercatas do filme. Pra vocês terem ideia como os franceses gostaram desse filme. Diretores muito famosos como John Ford e Okurozawa aplaudiram de pé esse filme. Só que a Vera Cruz já tinha perdido esse filme para a Colúmbia, vendendo por uma quantia irrisória pra pagar uma conta de final de mês e ficaram chupando o dedo. Esta foi a verdade. Perderam A Galinha dos Ovos de Ouro, que foi o filme O Cangaceiro, que só com o lucro desse filme poderia ter pago todas as dívidas da Vera Cruz da época. Havia uma conspiração na época pra que a Vera Cruz não vingasse. Tanto que no lançamento do filme Apassionata, que contracena o Zibinsky e Tônia Carreiro, tinha alguns cinemas que estavam passando o rolo 1, depois o rolo 3, depois o rolo 4 e voltava pro rolo 2. Ou seja, estavam fazendo maracutaia para que os filmes não vingassem. E por quê? Porque desde o primeiro filme, que foi o filme Caissara, a Vera Cruz já ganhou muitos prêmios na época. Já foi premiada de início. Tanto que Assis Chateaubriand também queria dizimar a Vera Cruz. Pois na época, nos anos 50, início dos anos 50, a televisão ainda estava engatinhando no Brasil. E como quem trouxe a TV pro Brasil foi assistir a Tôbriand, ele queria que a televisão desse certo. Como todo mundo gostava de cinema, todo mundo assistia aos filmes da Vera Cruz, que eram os mais bem feitos e produzidos da época. Recapitulando, todos os erros da Vera Cruz. Gasto excessivo e desordenado, excesso de perfeccionismo dos ingleses que trabalhavam ali. Demora na produção dos filmes. Pensar em produzir apenas para o exterior. Não ter pensado em fazer filmes populares já desde o início com o Mazaropi. Descontrole da bilheteria, que era um dos maiores roubos da época. E que, com a criação da Panfilmes, Mazaropi acabou com essa roubalheira na bilheteria. E também deixar tudo na mão das distribuidoras Columbia e Universal. E pensavam exatamente em apenas seus filmes. E não estavam nem aí para os filmes do Brasil. Esta é a verdade. E um dos absurdos que ocorreram na Vera Cruz foi o próprio Renato Consorte, que contou nesse livro que eu mostrei pra vocês. onde ele disse e viu acontecer esse fato. Que quando se precisasse de uma taça que parecesse de ouro ou de prata para as filmagens, eles exigiam que tinham que ser de ouro ou de prata. Não poderia ser de ferro, de latão ou de qualquer outra coisa. Pra quê? Se o filme era preto e branco. Me diz. Não tinha lógica isso. Os tecidos tinham que ser ingleses. As joias tinham que ser joias de verdade. E isso foi acumulando para que a Vera Cruz fechasse as portas de vez. O problema do Franco Zampari é que ele era muito mal aberta. Não entendia nada de cinema. E muito menos de distribuição. E menos ainda de administração. Por isso que a Vera Cruz teve de tudo, do bom e do melhor. Alberto Cavalcante era um homem de uma cultura invulgar, uma cultura geral, muito grande. Ele era o homem, era o único que entendia realmente de cinema. Era o Alberto Cavalcante. Nem os diretores da Vera Cruz. O Franco Zampari era um empresário. Ele desenhou máquinas e dirigiu uma fábrica de latas. Muito importante, mas eram latas. E o Cavalcante era o homem de cinema. Mas, justo ao contrário do Franco Zampari, ele era um homem de cinema de arte. Ele não queria nada com empresa. Não dava bola para a questão de dinheiro. No Caissara, eu filmei com uma segunda unidade a cena da minha morte. A retranca da vela jogava-me a água. Levamos dez dias. E eu caí na água umas 30 ou 40 vezes. O Franco Zampari acabou sem seu apartamento no Guarujá. Sem o seu apartamento do Rio de Janeiro. Sem seus empreendimentos que ele tinha em São Paulo. E também com a sua grande mansão que ele tinha em São Paulo com piscina. Que dava quase um quarteirão inteiro. A Vera Cruz consumiu Franco Zampari por inteiro. Não teve dó nem piedade. A Vera Cruz tinha os melhores técnicos de todos os países. Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra e até Holanda. No filme Caissara, tinha uma senhora morena. Que era a dona Joaquina. Que era uma cabocla lá da ilha que eles foram gravar. O filme Caissara. E essa senhora, ela era realmente analfabeta. E mesmo assim fez um trabalho fenomenal. Tanto que na época, esta senhora, dona Joaquina. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz quadruvante de 1950. E por causa das construções dos grandes barracões que Franco Zampari estava fazendo na Vera Cruz. Ele teve que fazer empréstimos, dívidas com juros altíssimos. Novos empréstimos para pagar as dívidas antigas. E tocar as produções que estavam ali sendo feitas. Pagar os empregados e também as construções. Tudo isso a juros altíssimos do Banco do Estado de São Paulo. Ou seja, o Banespa. E isto realmente fez o Franco Zampari perder tudo. Se afundar de vez. A Vera Cruz roubava-se tudo. Tudo era roubado. Fazia-se um filme. Gastava-se tapetes. Gastava-se um cortinado. E madeirame. E o diabo. E os vestidos. Para fazer outro filme. Precisava comprar tudo de novo. Porque tudo tinha sido roubado. Franco Zampari amava a cultura. Era um homem culto. E ele criou o TBC. Porque ele gostava muito de teatro. E bancou do próprio bolso. E no TBC ele se deu de alma e coração. Para levantar o teatro brasileiro de comédias. Já no caso da Vera Cruz. Ele também se dedicou muito. Mas ele não deixou seu coração na Vera Cruz. Ou seja, ele gostava mais do TBC. E foi esse um dos motivos que a Vera Cruz também não vingou. Pois ele não se dedicou 100% a Vera Cruz. Pensando que ela se iria pagar sozinha. Trágico erro que Franco Zampari caiu. O Franco Zampari foi tratado na imprensa que nem um cachorro. Só que para os atores de São Paulo. Franco Zampari foi a salvação. Pois como não tinha uma companhia de teatro de verdade em São Paulo. E ele criou o TBC. Os atores e atrizes da época o agradeciam muito. Pois ele pagava muito bem. Criou uma estrutura excelente no TBC. Muitos atores e atrizes foram criados pelo próprio TBC. E dizem que os atores e atrizes ao dormir, ao rezar. Eles diziam a seguinte frase. Que Deus nos ampare. O Franco Zampari não dirigia, não atuava e nem escrevia uma linha de peça no TBC. Mas interferia em tudo o que ocorria no TBC. Em termos de produção, de peça, de cenário, de confecção de roupas. Tudo ele se intrometia. Pois ele bancava do próprio bolso. Então ele tinha o direito. Querendo ou não. A ordem cronológica da Vera Cruz foi a seguinte. A Vera Cruz foi criada em 1949 e fechou suas portas em 1954. Com uma extensão da Vera Cruz para fugir dos contratos leoninos da Universal e Colômbia. Abílio Pereira de Almeida criou a Brasil Filmes. Que foi de 1955 a 1958. E depois vieram os irmãos William Cury e Walter Hugo Cury. Que compraram as ações minoritárias a passos de formiguinha. Pois eles tiveram que correr muito chão para conseguir essas ações. Que muitas vezes eles ganharam de graça. Dado pelos acionistas que não queriam mais nada com essas ações. E eles gravaram mais 13 filmes nessa época. Que foi de 1962 a 1976. E a Vera Cruz foi de produtora. Virou distribuidora de seus próprios filmes. Até 2005 mais ou menos. Mas nunca faliu. Repito. Nunca faliu. Quem queria que a Vera Cruz falisse desde o início. Era o pessoalzinho do Glauber Rocha. Ou seja, do Cinema Novo. Que odiava os filmes da Vera Cruz. Por achar que os filmes não mostravam a realidade do Brasil. Sabendo que foi a própria Vera Cruz. Que criou o gênero de cangaceiro. Que o nosso colega Glauber Rocha. Mamou por muito tempo. E fez o seu nome. Com o Deus e o Diabo na Terra do Sol. E outro filme. Que foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Que também Glauber Rocha. Produziu também sobre cangaço. Foi graças a Vera Cruz essa veia. E também foi graças a Vera Cruz. Que um dos primeiros filmes sobre caipira. Bem produzidos. Foi feito em seus estúdios. Ou seja. Candinho com Mazarop. E a partir dali. Mazarop começou a lapidar. O seu jeca. No cinema. E nunca mais parou. E eu digo mais. Além da Vera Cruz. Da Brasil Filmes. E dos irmãos Cury. Eu digo para vocês. Que a quarta extensão da Vera Cruz. Foi exatamente. Com a criação da Pan Filmes. Por que? Vou explicar para vocês agora. Porque simplesmente. O que Mazarop aprendeu de cinema. Ele aprendeu com a Vera Cruz. E ele sempre disse. Que era muito grato. Ao Franco Zampari. E com a Vera Cruz. Por ter estado com os melhores técnicos da época. E aprendeu muito. Sobre o movimento de câmera. De produção. E principalmente. Aprendeu com os erros da Vera Cruz. Ou seja. A Vera Cruz. Queria conquistar o mercado externo. Já com Mazarop. Com a criação da Pan Filmes. Mazarop quis abocanhar o filão de casa. Ou seja. O mercado interno. E foi com esse fato. Que ele ficou muito famoso. E também ele destruiu. Desbancou. Dizimou. A roubalheira. Das bilheterias. Que era descontrolada na época. Só que Mazarop herdou. Umas manias. Que a Vera Cruz também tinha. Ou seja. Se tinha que ter algum tipo de vestimenta. Que fosse europeu. Como no filme. Casinha pequenina. Que aparece aqueles vestidos de época. Ele queria tecido francês de verdade. Mesmo que o público nem imaginasse. O que era tecido francês. Mazarop mandava comprar tecido francês de verdade. Ou seja. Não tinha lógica nenhuma. Os cartazes da Pan Filmes. A partir dos anos 70. Deixaram de ser desenhados. Pelo grande desenhista. Jaime Cortez. E Mazarop começou a usar fotografias. Para economizar. Deixou de ser também. Um cartaz bonito. Como eram os cartazes dos anos 60. Franco Zampari morreu pobre. Esquecido por todos. Em um pequeno apartamento. Amargurado. E deturpado pela mídia da época. O homem que realmente revolucionou. O cinema no Brasil. Que não existia. Foi o responsável. Por trazer os melhores técnicos. Ter formado muita gente boa. E competente. Para ficar no cinema no país. Um exemplo disso era o montador. Chamado Mauro Alice. Que aprendeu tudo o que pôde. Com o editor-chefe. Oswald Raffinricher. Que nunca aprendeu uma linha em português. O governo não apoiou. Não ajudou. A bilheteria era descontrolada. Havia interesses estrangeiros. Em que a companhia não vingasse. Começamos a assustar essas companhias estrangeiras. Porque estávamos fazendo muito sucesso. A companhia começou a degringolar. Falta de apoio. O que entrava de bilheteria. Não ia para o Franco Zampari. O Lima Barreto não ganhou nada com o cangaceiro. O filme cangaceiro foi pago para a Columbia Pictures. Como parte de uma dívida que a Veracruz tinha com a Colúmbia. O que a Colúmbia ganhou com o cangaceiro. Daria para sustentar a Veracruz até hoje. E começou assim a coisa. E o Zampari começou a vender as coisas dele. Vendendo, vendendo, vendendo. Começou a degringolar. Perdeu tudo. Perdeu a saúde. E perdeu a vida. E eu quero encerrar aqui meu depoimento. Eu particularmente amo os filmes da Veracruz. Assisti quase todos os filmes da Veracruz. Só faltou apenas um. Que não achei em lugar nenhum. Chamado Veneno. Que Anselmo Duarte atuou. Mas fora esse. Eu já assisti todos. Todos os filmes. Além dos filmes de Mazaropi. Sai da frente. Ladando em dinheiro. E principalmente o que eu mais amo. Que é o candinho. Dos filmes de comédia. Eu gosto muito do filme. A Família Lero Lero. Que também assisti mais de 10 vezes. Tanto que eu gosto desse filme. E outro filme que também já perdi a conta. De tanto que eu já assisti. É o filme Tico Tico no Fubá. Que Mazaropi também na época falou. Que é o filme que ele mais gostava de assistir. Com a atuação de Anselmo Duarte. E Tônia Carreiro. E o grande filme O Cangaceiro. Que revolucionou. E criou o gênero filme de cangaço. Onde o cinema novo. Mamou por muito tempo. E aí Juca. Quer falar um pouco a respeito desse vídeo de hoje homem? Que foi um dos vídeos mais complicados. E demorados que eu já fiz até hoje no canal. Que levei exatamente uns 7 meses. Só pra fazer esse vídeo. Pula pra cá homem. Para de ficar fiando. Essa enxada pra você carpir as braquiárias amanhã. Lá na sua plantação de mandioca. Homem do céu. Pula pra cá. Já cu do mato adentro. Mazaropianos. Vim dar o meu pitaco. Sobre esse vídeo de hoje. Que é um assunto bastante bacana. Que é sobre a Vera Cruz. Que Mazarop aprendeu muito. Fazendo cinema nessa companhia cinematográfica. Mas Mazarop realmente era muito grato. Por Franco Zampari. Ter o empregado na época. Para fazer o filme Sai da Frente. Que foi criado especialmente pra ele. E Mazarop aprendeu muito. Mas muito mesmo. Sobre cinema. Na companhia Vera Cruz. Tanto que Mazarop chorava. Na frente da portaria da Vera Cruz. Quando essa empresa fechou de vez. E Mazarop chegou a comprar equipamentos e câmeras. Da própria Vera Cruz. Para sua companhia. A Panfilmes. E isso sim foi gratidão. E Mazarop foi muito grato até o fim de sua vida. É, Juca. Realmente Mazarop foi muito grato. A companhia Vera Cruz. Pelo aprendizado que ele teve em sua vida. Nesse momento inicial de sua carreira no cinema. Tudo que ele aprendeu na época. De fato foi na Vera Cruz. Pois ele estava rodeado. Com os melhores técnicos. E atores da época. Fora a estrutura perfeita. De equipamentos. Que Franco Zampari. Trouxe da Europa. Para sua empresa. A Vera Cruz. E isso Mazarop estava ciente. E ele estava e sempre esteve agradecido. Por estar vivendo aquele momento no Brasil. Tanto que Mazarop se baseou. Para criar a sua empresa Panfilmes. Nos erros e acertos da Vera Cruz. E por isso que Mazarop acertou em cheio. Tanto que um desses erros da Vera Cruz. Foi consertado por Mazarop. Ou seja, a distribuição. Quem fazia a distribuição dos filmes do Mazarop. Era o próprio Mazarop. Evitando de deixar seus filmes nas mãos das distribuidoras. Canalhas do exterior. Que dizimaram a Vera Cruz. Que no caso foi a Universal. E a Colúmbia. E Mazarop fez por conta própria. A distribuição das suas películas. Da Panfilmes. E mais uma vez agradeço a todos pela audiência. Aqui no canal Coisas de Jeca. Muito obrigado Mazaropianos. E como eu sempre digo. Sempre direi. Até morrer. Para todo mundo a Vera Cruz acabou. Se você vai procurar na mídia. E a Vera Cruz nunca faliu. Ela nunca faliu. Nunca fechou. Ela nunca teve inclusive nenhum título protestado. Ela existe até hoje. Só que as pessoas nunca entenderam essa separação. Do que era o prédio. E do que era a empresa Vera Cruz. Que veio para São Paulo. Tanto que a Vera Cruz produziu até 76. 1976. Não foi em 54 que ela pôde produzir. Tanto que ela produziu. Na primeira fase dos Amparo. Fomos 18 longas. Depois com o Brasil Filme. Mais 8. E depois mais 15 e tantos. Já na mão dos irmãos Cury. Na época. A própria mídia. Fazia o possível. Para martelar os filmes da Vera Cruz. Por exemplo. Por que? Porque era uma mídia engajada. Você tem que se imaginar. Que a mídia era engajada ideologicamente. Eu cito sempre. Uma coisa do Walter George Durst. Que depois. Como a vida é engraçada de novo. Acabou filmando na Vera Cruz. Mordeu a própria mão. Que quando foi lançado Caissara. Que foi o primeiro filme. De uma revista radar. Ele falou assim. Piquenique de granfinos em Ilha Bela. Todo filme se resumia a isso. Não se interessou. Então falava não. Que é cópia do cinema americano. Que eles chamaram diretores italianos. Para dirigir uma história brasileira. Meu Caissara é uma história brasileira. É pescador. Tudo bem que tinha um núcleo de romance. Mas era o que o pessoal assistia na época. Então o que não era cinema novo era ruim. Era alienado. Era europeu. Quando você faz sucesso. Tem muita visibilidade. Você é punido pelo fato de fazer muito sucesso.